E agora eu quero chamar no palco pra Sula cantar juntamente, se for contigo, Lino Filho. Bora pro piseiro, moçada! Bora, vem cá, somos o Sul! Vem cá, Lino, geral do Brasil! Vamos cair no piseiro agora! Tá difícil esta solidão, você partiu, levou meu coração. Não consigo nem imaginar, outra pessoa aqui no seu lugar. Eu te amei, é como eu te amei. Você partiu, é como eu chorei. Seja onde for que esteja, eu vou te amar. Se for contigo, posso esperar. Se não for pra ser com você, se não for pra ser com você, não será com mais ninguém. A rainha dos caminhoneiros caiu no piseiro, fez sua mirada. Bora botar o pé na estrada, Lino Filho, trinca de ases. Tá difícil essa solidão, você partiu, levou meu coração. Não consigo nem imaginar, outra pessoa aqui no meu lugar. Eu te amei, é como amei. Você partiu, como eu chorei. Seja onde for que esteja, vou te amar. Se for contigo, posso esperar. Se não for pra ser com você. Se não for pra ser com você. Não será com mais ninguém. Se não for pra ser com você. Se não for pra ser com você. Não será com mais ninguém.